Eita mãe que tá saindo da briga de novo E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui de volta com o D104 No nosso desafio do dia dos mortos E hoje nós vamos dar continuidade Ao nosso desafio Como seguimos no último episódio Aqui Olha só Já temos oito caveiras Falta só uma pra gente tá fazendo aqui Conseguindo a nossa caveira de ouro Nossa caveira dourada E olha só, entrei no jogo Já tem uma pessoa linda aqui Então, a gente pode vir aqui conversar com essa pessoa Mais escolhas Como assim? Eu não consigo conversar com essa pessoa? Já vão pedir a caveira direta? É isso mesmo produção? Muito doideira Vão começar já pedindo porque ele tá indo embora E aí ele não pode ir embora não Ai meu Deus O cara foi embora? Não gente Não 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 vai embora Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ele foi embora Ele foi embora Mais um foi embora Tinha vindo outro aqui Foi embora também Oh man Eu achei que ia dar certo em Pô, é a primeira vez Que aparecem as pessoinhas aqui na minha rua Nunca tinha aparecido não Tudo bem, né? Vamos ver essa pessoa aqui Ah, isso aqui é meu amigo Meu amigo que faz as danças lá comigo Não consigo nem clicar nele Ele não tem nada Então eu não quero nem clicar E comentário no vídeo passado Que essa senhora aqui Deixa eu só Né? Deixa eu conversar aqui um pouquinho Pera aí Vocês comentaram no vídeo passado Eu vou deixar até o comentário aqui na tela Que A Maura Que é essa pessoa aqui Essa coisinha aqui Ela Rouba maridos E eu fiquei tipo assim What the fuck? E a menina comentou Acho que foi uma moça que comentou E aí veio um monte de gente Embaixo falando que era verdade E agora eu tô com medo Vocês falam que a Maura A Maura rouba maridos Eu tenho que acabar com essa Maura Gente Tenho que Sumir com ela na minha vida Porque senão Ela vai roubar o Kira de mim Isso não pode acontecer Então Depois a gente vai cuidar dela Agora A gente precisa ir pra um lugar Pra Terminar aqui o nosso desafio O jogo travou Ai meu Deus Eu poderia esperar mais pessoas chegarem aqui Eu poderia Deixa eu ver essa pessoa aqui Isso aqui eu não tenho não Mas a Ela não tem nada demais pra mim Então Vale a pena Sabe aonde que eu queria ver Se aparecem pessoas Com as fantasias Porque a gente tá dando tipo um rolê Pela cidade Então Eu queria ver Vamos viajar Tirar férias A gente podia tirar férias Né A gente podia tirar férias Porque aí Quem sabe lá Onde a gente tira férias Que lá em Grande Fausto Eu tô ficando rouca Quem sabe Lá não tenha Alguém vestido de diferente Assim Vamos ver Ah Apareceu alguém Apareceu uma pessoa ali Oh meu Deus Cancela Cancela Vamos falar com essa pessoa Vamos facilitar as coisas Vamos vir aqui Discutir pratos Gourmet Lindamente Olha só Ai Ele parou Ai que bom Ai o cara vai entrar Dentro da minha casa Gente Nossa Caju tá preguiçosa Caju tá preguiçosa Caju nem levantou do banquinho Véi Ela nem Teve o trabalho De levantar do banquinho Gente Que que é isso Que que é isso Caju Que que é isso Pronto Estou fazendo aqui Uma amizade Ele é perfeccionista O Paulo É Vamos procurar o Paulo Aqui na nossa lista O Paulo é do lar Certo Ele é um adulto Perfeccionista Bondoso Do lar Ok Eu estou o que Estou contando uma história Mas Eu já vou pedir a caveira Né Vamos ser rápidos Nesse gatilho Porque precisamos Da nossa última caveira E eu espero Que ele me dê uma caveira nova Porque Senão é muito tenso Vou até parar De contar a historinha Vamos lá Vamos lá Rapidezidade Rapidezidade O que foi isso Fez um barulho Fez um barulho estranho Ah Me deu uma caveira repetida Véi Ah não Me deu uma caveira repetida Eu acho que ele me deu Uma dessa aqui Ele me deu um João da vida Eu não quero um João da vida Gente Eu não quero Uh Uh Outra Outra pessoa aqui Ó Essa que é quem Essa é a Júlia Júlia Sensacional Vamos discutir interesse Com a Júlia Tchau Paulo A outra foi lá Também Caju Tá muito preguiçosa Caju Caju Gordo Horrores Não sai do lugar Véi Não sai do lugar Vamos ver o nosso nível De amizade com a Júlia Vamos ver Precisamos saber Se tá tudo certo Se já dá pra gente Sair pedindo A caveira Assim Rapidamente Aqui Júlia Ó Nosso nível de amizade Com a Júlia Ela já é minha amiga Né Ela já é minha amiga Então Eu acho que eu já posso Tá pedindo a caveira Tomara Jesus Christ Que ela me dê Uma caveira nova Então vamos esperar E aí Yes Ah Repetida de novo Véi Esse bom só me dá Caveira repetida Olha lá Me deu um Um grum Um grum De novo Um graham Pronto Agora quer ver Caju sentar Agora eu quero ver Caju sentar Não vai sentar mais Não vai Caju gordo Horrores Não sai do lugar Véi Só fica aí Sentada no banquinho Hum Hum Olha agora O que eu vou fazer Agora eu vou viajar Vou tirar férias Sozinha E vou caçar Caveiras Lá em Granite Falls Outro dia foi usar Meu computador Esse aqui tá muito fácil Essa vida né Tá muito fácil Aqui em férias Caju gameplay Nós dois aqui maravilhosos Granite Falls E eu vou para Uma casinha bem legal Deixa eu ver qual Vamos para o esconderijo Da floresta Né Vamos para o esconderijo Da floresta Esse aqui eu não consigo ir ainda Então nós vamos Para o esconderijo Mesmo Por um dia só Olha só Chegamos aqui E eu quero só ver Se teremos pessoas Fantasiadas por aqui Eu acho um pouco difícil Eu acho né Um pouco Sei lá Um pouco improvável Mas Caju tenta de tudo Caju não tem tempo ruim não Caju é isso aí mesmo Entendeu Caju é isso aí mesmo Então Vamos conversar aqui Vamos alegrar o dia Aqui do Kiras Vamos compartilhar Um segredinho Com o Kiras Beijar as mãozinhas dele Lindamente Olha que bonitinha casinha Bonitinha casinha Gente vocês estão perguntando Caju cadê as construções Caju cadê as casas E eu prometo a vocês Voltaremos em breve Com todas as construções Estou com uma ideia muito boa Eita nós Estou com uma ideia muito boa Para Para o mês de novembro Então Fiquem ligados aqui no canal Porque teremos coisas novas Travou Toda vez que eu falo que travou Eles destrava É muito doido isso Mas tudo bem Ó É legal vir pra esses lugares Porque sempre tem pessoas novas Ó Pessoas novas Pra gente conversar Pra gente virar amigos Entendeu Só Pedi caveira de açúcar Vamos conhecer Ah essa aqui Eu já falei com ela uma vez Uhum Já falei com ela uma vez Olha o urso Vamos fazer uma Apresentação Amigal com o urso Sou sua amiga Guarda Florestal Tenho muitos conhecimentos Sobre o equipamento Então não deixe de perguntar Se tiver alguma dúvida Ok Ah achei que o cara Tava com roupa de De Não tá não Não tá não Não moça Volta cá Volta aqui Oh Jesus Christ Nossa senhora Ela é a que vai me dar a caveira E ela tá fugindo Não se fuja Minha filha Não se fuja Cadê Caju Caju Ah tá chegando Tá chegando Tá chegando Vamos falar com a moça Vamos falar com a moça Olha só Conversando aqui Com a senhora O que eu esqueci O nome dela Amélia Batista Vamos compartilhar a ideia Com a Amélia Vamos Discutir a culinária Refinada com a Amélia Porque né Somos mulheres Discutir a culinária Adoro falar de culinária Discutir técnicas de dança E tudo mais Ó a gente já tem um nível legal De amizade com a Amélia Então eu já vou até pedir Antes que suma a opção Porque Dessins tem dessas Dessins some as opções As vezes Então Kira tá ali Todo romântico Entendeu Todo de buzz Ela me deu uma caveira Mas não era uma caveira nova Então Não resolveu Adeus Amélia Vou dar mais um rolê Por aí Eu tô achando Que por aqui Eu vou encontrar Tipo muita gente Obviamente Mas Ninguém vestido De caveira mexicana Porque Eu não tô vendo Ninguém assim E os que me dão A caveira mexicana Igual a Amélia Não tão vestidos Então Fica um pouco mais Complicado De encontrar Então Eu acho que Eu já vou voltar pra casa Ó Voltamos pra casa E eu vou fazer o que? Vou Esperar alguém aparecer por aqui Não Eu vou pra algum lugar Pera Vamos ver aonde E olha só Quem está por aqui de novo Acho que é a mesma pessoa Ó E tem outra aqui Ai meu deus Nossa Esse aqui é difícil de falar com ele Né? Difícil de falar com ele Cara Ele sempre passa Vai embora assim Rápido Não? Olha só Nossa Tá aparecendo um monte de gente Chama Chama todo mundo Meu filho Chama todo mundo Olha só O povo tudo aparecendo Mano Vamos contar uma história aqui Olha só Dá pra pedir tipo Mais de uma vez Mano Que da hora Olha O cara tá aqui ainda O cara tá aqui Nossa Tá todo mundo vestido agora Todo mundo resolveu Ficar vestido Olha isso Gente Maravilha Que coisa maravilhosa Todo mundo resolveu Tá vestido Com as roupas Tudo Vou botar logo Pra pedir as caveiras Porque senão Esse povo vai embora E aí Eu não vou conseguir pedir Né? Então já vou botar Pra pedir logo As caveiras Tudo Josefa é ciumenta Olha só Travou de novo Meu jogo tá travando Pra caramba Mas tudo bem Não tem problema Olha só Já tem várias pessoas Só pedir caveirinhas Meu Deus Que coisa linda Chama ele já Já chama ele Meu Deus do céu Tem que dar Vai Rapidez e idade Várias coisas Várias coisas Ó Caju tá aqui agora Compartilhando as fotos E ele não me deu uma caveira Beleza Valeu Cara Valeu Uhum Você fez amizade com a Júlia Ela é muito legal É eu sei Eu sei que ela é legal Mas vai Vá simbora Vá simbora Eu sei que você fez amizade com a Júlia Ela é muito legal Nossa A gente tá aparecendo várias pessoas Várias Pessoas Eu vou conhecer todo mundo Todo mundo Vou falar com todo mundo Play Porque que eu adiantei o tempo Jesus Christ Ó A conversa profunda com essa aqui também Vixe Tá muito bom isso aqui Tá ficando bom Tá ficando bom Só a outra que chegou também Ó só Chamar E essa aqui Chamar Ela também tá vestida Nossa gente Que coisa maravilhosa Isso tá lindo Isso aqui tá lindo Melhor Vizinhança Melhor Vizinhança Apresentação alegre Olha Essa aqui eu não conheço ainda Essa aqui eu ainda não conheço A gente pode o que? Fofocar Não vai embora não Mulher Não vai embora não Jesus Christ já tá indo embora Não 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 Meu Deus Aí tá voltando Tá voltando Tá voltando Nossa senhora Você não vai embora não Mulher Não vai embora não Isso aqui fazendo umas amizades Como De costume Não é mesmo Discutir interesses aqui Vou alegrar o dia dela E Pedir a caveira Eu acho que já dá pra pedir a caveira E aí eu já vou pedir pra essa aqui também Porque né Precisa E ela me deu uma caveira Janete me deu uma caveira Mas ela me deu uma caveira repetida Ela me deu Esse daqui O Graham E essa aqui Que eu conheço há mais tempo Não quer me dar a caveira Ela não quer me dar a caveira Tentar De novo Tentar fazer aquela amizade da hora Com ela E já vou pedir de novo a caveira Vamos ver se ela vai me dar a outra Tá chegando a hora de pedir a caveira Ih Maura tá me ligando Maura tá me ligando E ela me deu uma caveira Beleza É hoje Que a gente acaba com a raça dessa Maura Eu vou Pra festa na boate Cheguei na boate A Julia me deu a caveira Mas não era nada E essa vaca aqui Eu vou acabar com ela agora Vou acabar com ela agora Maldosa Outro sim Fazer separar-se Do Domênico Já chega assim né A gente já chega É assim Cadê Não foi gente Não foi Aqui Agora vai Agora vai Você vai se separar do Domênico Minha filha Vai Vai se separar do Domênico Sabe por que Olha o Domênico aqui Olha o Domênico Tá chegando Você tem razão Eu posso arrumar alguém melhor do que ele Eu vou me separar do Domênico Hoje à noite Vou acabar com a vida dela Coitado do Domênico Ficou puto O Domênico ficou puto Mas é isso aí mesmo Entendeu É isso aí mesmo Tem que acabar com a vida dessa mulher Vou acabar com a vida dela Vou falar mal de quem Vou falar mal da Yuki Eu terminei com o Domênico Você devia sair comigo E me ajudar a esquecê-lo de vez Isso parece terrível Eu vou falar com a Yuki pessoalmente Eu vou acabar com a sua raça Minha filha Você vai ficar Ó Péssima Eu vou insultar você Eu vou gritar com você Vou acabar com você Acabando com a sua raça Que lindamente Cajú acaba de saber Que ela é bondosa Gente eu não tô entendendo mais nada Porque tipo ela é bondosa E aí Eu tô brigando com ela Porque vocês falaram Que ela era ruim E aí Tô aqui Tô aqui brigando com a Maura Discutir interesses Dar notícia ruim e falsa Vou zombar do traje dela Ela tá bem triste Opa Valdosa Vou caçoar de você Entendeu? Porque você Você rouba os maridos Você rouba os maridos Coitada Eu tô ficando com dó dela Gente eu sou muito boa Eu sou muito boa Eu tô começando a ficar com dó da Maura Gente Coitadinha Mas não Vamos acabar com você assim mesmo Vamos acabar com você assim mesmo Eu caçoar de você Eu vou jogar uma bebida na cara dela Que eu quero ver qual é que é Vem me dividir com os amigos Não farrear com gente babaca Ai pera Que eu tenho que pegar isso de camarote Olha só Vamos pegar isso de camarote Lindamente E foi Que absurdo Que absurdo Que a Maura tá brava Maura tá brava Tá triste E brava Ao mesmo tempo Oh meu Deus Oh meu Deus Vamos brigar agora Vixe Vixe Agora foi hein Gente eu tô fazendo isso Porque vocês falaram pra mim Que ela rouba maridos Se vocês estiverem mentindo pra mim Eu perdi uma das minhas melhores amigas no jogo Acabei com ela Acabei com ela E ainda tô conversando com ela Depois de tudo isso Que loucura hein Vamos ver o que deu aqui Vamos ver o que deu aqui Na nossa amizade Olha só A nossa amizade não está lá muito boa Ela tá atordoada E o nosso relacionamento Está desprezível E eu tô conversando com ela Que o The Sims é muito louco Realmente né Mas galera É isso aí Porque não apareceu Ninguém de fantasia Aqui Então Hoje não vai ser o dia Que a gente vai finalizar O nosso desafio Mas fica aí Essa briga com a Maura Que vocês planejaram Eita mãe Tá saindo da briga de novo Jesus Christ Nossa Sai na porrada de novo Gente Eu nem mandei ela sair na porrada Olha isso Que loucura Que loucura Meu Deus do céu Eu acabei com a Maura Eu bati né Horrors Mas é isso galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Né Vocês provocaram isso daí Vocês falaram que ela ia roubar meu marido Eu fui lá e ó Meti a mão na cara dela E é isso aí Não se esqueça de avaliar o vídeo Clicando em gostei De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja uma inscrita Mas esquece de comentar aqui abaixo O que vocês acharam do episódio E se isso era tudo verdade mesmo Ou se eu devo me desculpar com a Maura O que vocês acham Devo implorar o perdão Elas só param de brigar Elas não param de brigar mano O que que tá acontecendo Caju tá muito estressadinha Pro meu gosto Tô achando ela muito estressada Ó isso Mas é com isso daí Que a gente acaba Esse episódio Ixi a Maura Desceu o cacete de mim agora Maura me desceu o cacete Mas é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tô surrada Ó isso Atordoada E elas não param de conversar não Elas ficam batendo papo Tipo, não, não faz sentido isso Vou dar uma dançada aqui Vou dançar Dançar em conjunto Não, vou dançar sozinha Porque a Maura tá no meu grupo Vou dançar Maravilhosos Maravilhosos E é isso Agora acaba o vídeo Tchau Tchau Tchau